Estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje, que é o terceiro sargento do bombeiro militar, Richardson Rodrigues. E como eu já falei pra vocês, hoje nós vamos falar de um assunto muitíssimo importante. Importante, grave, precisa muito de nossa atenção. Hoje nós vamos falar dos acidentes em casa, e nós vamos falar das crianças no dia de hoje, né? E ele já está aqui comigo, e nós vamos falar sobre isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo certo? Tudo, graças a Deus. Você é acostumado da entrevista, né? Às vezes, nem sempre. Às vezes algumas saem boas, outras nem tanto. Que nada, é importante que a gente fale sobre este assunto, né? É muito importante, né? Hoje com a pandemia as crianças ficaram mais reclusas, e as mães continuam com os afazeres delas, né? Ainda em home office, às vezes. O serviço de casa nunca acaba, né? Nunca se finda. E existem os distratores, né? Então a soma, né? Somatizando tudo isso. Criança é um ser que não para em nenhum momento. Tem uma energia, tem energia sobrando. Tem uma energia enorme, né? É impressionante. Então a demanda de atenção é enorme. Há um descuido seu, pode ocorrer um acidente. E sempre, né? Esses acidentes vêm de forma trágica. O que a gente tem mais de importante na residência, né? São nossos filhos, nossas crianças, nossos parentes. Eu sei, o familiar é importantíssimo. Então temos que tomar esse devido cuidado para que se evite o acidente. Todo acidente é evitável. A gente trabalha com segurança do trabalho também. Então esse é um foco importantíssimo. A gente tem como se evitar o acidente. Ou elimina-se o risco, ou isola-se o risco, afasta-se esse risco. Deixando que a criança não tenha alcance a esse risco. E daí, durante a nossa discussão aqui, a gente vai apresentar algumas sugestões que façam que isso ocorra. Bom, eu até estava conversando aqui com o sargento, né? A respeito dos acidentes. Eu estava vendo uma matéria a respeito. Só peguei também os tópicos. Acidentes são as principais causas da morte de crianças no Brasil. Metade delas são de acidentes domésticos. Quedas, afogamento, intoxicação, queimaduras, sufocação. Estão entre os acidentes que mais ocorrem com crianças em casa. E no período da pandemia, esses problemas aumentaram bastante, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Você já lidou com muitas situações assim, com crianças? A criança traumatiza mesmo o bombeiro, mais experiente que seja, né? A gente lidar com um adulto é completamente diferente de lidar com uma criança. Talvez pela familiaridade que a gente vê, a semelhança de um familiar nosso. E a criança nos sensibiliza bem mais do que um adulto. E já lidamos várias vezes com crianças, por exemplo, em atropelamento, né? Na rua, em fraturas expostas bem graves. Então, imobiliza não só o bombeiro em si, a equipe médica a gente percebe também que fica sensibilizada. E daí tem que trabalhar com muito profissionalismo. Esquecer um pouco as emoções, ser muito técnico, né? Trabalhar com a razão e não com a emoção. Com uma razão e não com a emoção para que não afete, não comprometa a saúde ainda mais da criança, né? Porque nesse momento a gente tem que ser um pouco frio. Lembro, sim, de histórias de bombeiros, né? Que eram todos fortes, rígidos, né? E ficaram totalmente sensibilizados com algumas situações envolvendo crianças. Então, é importantíssimo você cuidar da criança. Por exemplo, quando a polícia rodoviária enfatiza o uso da cadeirinha, né? É importantíssimo porque a proteção que existe em torno, a segurança que existe em torno de uma cadeirinha é fundamental. Ela evita aí no 80% das lesões com relação a um acidente. É claro que o condutor tem que estar dentro dos limites de velocidade, tem que fazer o uso de segurança e da cadeirinha, né? Então, tudo isso contribui para que a criança não seja ejetada para fora do veículo, sofra aí as lesões o mínimo possível, né? Então, é importantíssimo. Na rua, a mãe segurar a criança não pela mão e sim pelo punho é fundamental porque a criança, ela tem aquela pique, né? Total e ela pode querer escapar. Quando descer, eu me lembro de um acidente que a gente foi em um evento, um casamento em Maringá. Eu estava fazendo ainda o curso socorrista e a criança ia entrar no salão de festas, a madrinha de aliança. E ela escapou do carro dos padrinhos, né? E infelizmente ela escapou por trás. Então, procurar sempre descer um adulto antes e depois a criança. E daí ela foi atropelada e infelizmente a gravidade da lesão não permitiu que a gente revertesse o quadro. Os médicos se esforçaram muito. Era uma criança toda linda. A gente vem no semblante, a gente lembra dessas fatalidades às vezes. Então, o que é importantíssimo se fazer? Você está na sua casa, no seu seio familiar, trabalhar com segurança. Vamos lá. Vamos para algumas dicas. Vamos começar entrando na nossa casa. Piso, molhado. É questão de queda. Hoje está chovendo. Se a criança está correndo, vamos hoje lá pegar ela, vamos colocar para dentro de casa. Porque pode ocorrer o deslize, né? A escorregar aí, a criança ter uma queda. Uma queda, bater a cabeça. Bater a cabeça, região ocipital. Se isso ocorrer, o que a gente vai fazer? Mantê-la imóvel e chamar pelo SAMU, né? Que vai fazer o atendimento adequado. Porque se você quer trazer essa criança para dentro de casa e tal, você pode gerar uma outra lesão. Então, chama o atendimento especializado que ele vai te orientar via telefone e vai encaminhar uma equipe médica para fazer essa avaliação. Existe aquele mito. A criança, depois de uma queda, quando bate a cabeça, deve dormir ou não deve dormir? É importante que ela não durma ali nas primeiras horas. Por quê? Porque ali eu consigo avaliar o estado neurológico dessa criança. Se ela está muito sonolenta ou não. Se ela responde a estímulos como perguntas simples. Então, quer dizer, se ela bateu a cabeça, não tem nenhuma lesão mais grave. Já levantou, está andando. Mas, existe alguma sequela que deva ser avaliada? Só o médico pode fazer isso. Só a equipe médica vai fazer essa avaliação. E com exames adequados. Vai fazer uma tomografia. Então, é importantíssimo que a criança não durma naquele momento. Vamos entrando para dentro da casa. Se for um prédio, a gente tem que ter dentro das janelas, segundo, terceiro, primeiro andar. Porque as quedas acima de dois metros já são consideradas quedas graves. Então, a criança pode cair de cabeça. Então, usar tela nas janelas. Na maioria dos prédios, a gente verifica que existem telas quando há criança. Mas, vamos dizer que ela vai visitar um tio, uma tia, um primo, um sobrinho, que não tem essa tela. Porque não é do hábito. Ele não tem criança dentro de casa. Então, eu já ligo, já aviso. Meu filho vai ficar aí. Mas, cuidado com as janelas. A gente tem que ser a mãe. E a mãe. A mãe é um ser abençoado. Ela tem o sexto sentido. Ela sabe dos riscos que o filho pode ocorrer dentro de uma residência. Conhece melhor do que ninguém. Quando vamos lá agora. Vai começar o verão. Já começou, na verdade. Ainda não chegamos no ápice do verão. Mas, o calor para a piscina. Nós temos um ditado que é fenomenal lá na praia. Quando trabalhamos como guarda-vida. O melhor guarda-vida que existe no litoral todo é a mãe. Porque ela não desatenta do seu filho em momento nenhum. E o guarda-vida, em si, em tese, ele tem vários banhistas para cuidar. No geral. No geral. E a mãe não. Ela tem aquela que ele quer ser. Então, ela sabe das suas particularidades. Sabe como que reage seu filho. Como que ele anda. Então, a mãe é o melhor guarda-vida. E não é só na praia. É em todo lugar. Ela tem uma ligação. Imaginem. Uma mãe que acorda durante a noite sabendo que o filho está engasgado. Mesmo estando dormindo, né? Uma mãe que sabe que a hora que ele está com fome. Eu sei o sentido. A mãe é mãe. É no seu seio, né? Ela tem essa ligação com a criança. Então, ela também tem esse cuidado. Piscinas, né? A gente usa muito. É outro perigo. É um perigo enorme. Um afogamento. Ele não se dá só em uma piscina extremamente profunda. Ele se dá num balde de água. Em tanque de lavar roupa. E que nós já vimos muitos disso, né? Em máquinas de lavar roupa. Em pia de cozinha. Daí, falando de piscinas. Voltando lá. Pra pia de cozinha. O tanque. Esses tanques de cimento. Por favor. Esse é um acidente terrível. Faça a vedação do pé dele. O tanque vem em cima da criança. Porque a criança, ela sobe ali. Tem o peso. Esse tanque vem, geralmente, na região toráxica ou abdominal da criança. É uma hemorragia interna severa que ocorre, né? É muito difícil da equipe médica fazer uma intervenção cirúrgica capaz de reverter esse quadro. Ainda mais porque a criança tem pouco volume de sangue. Então, é difícil fazer a reversão. Todo acidente com criança é muito mais difícil de se reverter. Por conta que criança não é um adulto pequeno. Criança é criança. Seus órgãos ainda estão em formação. Seu corpo ainda é um corpo frágil, delicado. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. Quando a mãe está fazendo a cocção dos seus alimentos. O que a gente tem que tomar o cuidado? Colocar as panelas, os cabos de panelas, para dentro do interior do fogão. Porque uma criança bate a mão, quer conversar com a mãe. E essa gordura quente, né? Ou a chaleira quente, pode vir a cair em cima da criança. Em cima da mãe também, né? Que, às vezes, num reflexo de autodefesa ou de defesa do seu filho, vai colocar a mão e vai se queimar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Desligar o gás de cozinha, né? Ou deixar ele já fora do ambiente de cozinha, né? Com relação a produtos químicos. E hoje a gente fala muito em álcool em gel, né? O Ministério da Saúde recomenda que se lavem as mãos. Então, perto de uma cozinha, sempre tem o tanque, tem o lavabro. Então, a gente lava a mão. O álcool em gel é algo que a gente utiliza como meio de fortuna. Fora da nossa residência. E ainda fora do ambiente doméstico da cozinha. Porque ele existe o risco ainda da gente, né? É inflamável, né? Pegar fogo e inflamável. E demora um pouco para mim verificar a detecção do fogo por conta da cor da chama, em color. Então, existem alguns acidentes ocorrendo dessa natureza, justamente pela natureza e a inflameabilidade do álcool. A gente tem que tomar esse cuidado. Existe, infelizmente, eu devo lembrar aqui, filhos de bombeiros que pereceram, faleceram brincando com o álcool. Então, uma criança tem que ser orientada. Foi bom eu falar isso. Às vezes, programas de televisão em que se vê mágica, em que se vê heróis, em que se vê todo esse mundo televisivo em que influencia a criança a entrar no mundo de aventuras. Só que nós vivemos num mundo real. De repente, ele pode entrar numa aventura em que pode ocorrer um acidente. Esses dias, eu vi no jornal um carrinho de rolemã e fui atropelado. Então, a criança, é o mundo da criança, mas ele estava na rua. Não tem muita noção do perigo. Não tem muita noção. Eles veem que o desenho animado por si só... Tudo dá certo. Tudo dá certo. Ele cai, ele renasce. A criança assimila dessa forma, não se machuca. E quem é o melhor orientador? É o pai, o pai e a mãe, que vai ter que mostrar para o filho que aquilo não é uma realidade. Que aquilo é uma fantasia. E a criança vai entender. Porque ela trabalha também muito com a fantasia. Ela vive nesse mundo de fantasia, de expectativa. Então, se ela sabe, se o pai, a pessoa que ela confia, passou esse mundo, ela vai ter cuidado. Ela vai ter todo o cuidado com isso. Vai avisar o pai, vai falar. Não toquei no assunto ainda. Produtos químicos. Deixa em cima. Outro perigo. Soda cáustica, remédios. Deixa fora do alcance da criança. Água sanitária. Água sanitária. Onde que eu falei? Que a gente tem o perigo dentro de casa, mas vamos procurar afastá-los, deixar longe da criança. Isolar. São técnicas usadas por especialistas em segurança dentro de uma empresa, grande empresa, que a gente traz para dentro da residência. E que dão certo. E dentro de uma grande empresa, onde existe o técnico de segurança, a figura do técnico da segurança, a figura do supervisor de segurança, todos os funcionários estão voltados para a segurança. Já no nosso seio familiar, não estamos tão voltados assim para a segurança. Por isso que o número e o índice de acidentes domésticos é tão elevado. Então, a gente se distrai muito no ambiente familiar, no seio familiar. Banheiro. Escorregões em banheiro, né? Em que crianças, e daí não é só crianças, os idosos também caem. Sim. E daí, fraturas... É, no geral, é essa. Fraturas, né? De grandes estruturas ósseas. Fraturas pélvicas, né? De ilícas. E que geram um transtorno enorme, uma recuperação muito difícil para o idoso. E para a criança também, né? Elas sobem. Choques elétricos. A gente deve ter um máximo de cuidado com choques elétricos. Ainda mais que vivemos num mundo virtual, né? Onde tem bastante videogames, acesso à rede elétrica. E o que a gente faz para isolar isso? Trabalha com o que temos de melhor no mercado. Filtro de linha, educa a criança, tampa, né? Tem hoje tampas, que tampam essas tomadas. Foge, tira o acesso das crianças que estão engatinhando, andando em idade, que possam ter contato com o choque elétrico. Tem protetor para as tomadas, não tem? Existe, existe protetor, né? Tem, né? Então, é... Outra coisa que a gente pode fazer, assim, para evitar, não só o acidente doméstico, mas que existe... O curto-circuito é uma das maiores causas, né? De incêndio dentro de uma residência. A gente tem que fazer a revisão da nossa instalação elétrica. Felizmente, a gente vive numa cidade bem estruturada, em que as casas estão cada vez mais de alvinaria, e já se diminuiu o número de acidentes relativos a esse tipo de evento. Mas pode ocorrer também. Então, a gente sempre tem que estar olhando. Será que o que eu tenho dentro de casa é perigoso? Gera algum perigo? Facas, né? Onde a gente pode se cortar. Tesouras, agulhas, né? Crianças, às vezes, podem até ingerir agulhas, moedas, né? Então, depois, tem todo um trabalho cirúrgico. A equipe médica vai sofrer muito para fazer uma retirada de uma... fazer uma cirurgia, né? De uma moeda. Então, é tudo isso. A criança, tem a criança até 3 anos de idade, ela tem o mundo pelo experimento. Ela quer experimentar. Tudo na boca. Tem que pôr na boca. Tem que pôr na boca. É uma fase. Vamos dar continuidade. Bem lembrado, assim, que estava fazendo aqui umas reflexões, né? Crianças que gostam de brincar com fogo, né? É, geralmente vai... Bombinhas, né? Bombril, aquela famosa brincadeira do bombril. Coloca na pontinha de alguma coisa. É. Já atendi crianças com estopa, que ela se queimou e, de repente, sacos de estopa veio ao corpo da criança. E daí, a dor é insuportável. Ela não consegue fazer a retirada, né? Temos o álcool em gel, que é um risco. Deve ser afastado das crianças hoje em dia. E já todo mundo tem o álcool em gel em casa. Faz uso do álcool em gel. Virou um hábito, né? Do brasileiro. Um hábito de saúde. Então, temos que orientar nossas crianças. E essa brincadeira com velas, que a gente tinha antigamente, bastante era hábito, né? A criança colocar fogo em algum objeto, alguma coisa nesse sentido. Hoje ainda estávamos lá no quartel e um amigo nosso fez o comentário que estava prestando serviço lá no quartel de que o filho dele, ao ver uma instrução do bombeiro, ele resolveu colocar fogo no chinelo deles e tal. Então, temos depoimento de professores em quando a gente fazia o curso de brigada escolar para eles, de que o filho colocou fogo em um depósito da sua residência. E com medo ainda foi, se escondeu embaixo da sua cama, quer dizer, não ia encontrá-lo. Felizmente o professor viu, o pai viu e visualizou, conseguiu fazer, apagar esse incêndio. Então, a criança é muito criativa e o mundo imaginário dela é muito amplo. Então, temos que sempre orientar isso é perigoso, né? A criança gosta de brincar com isso. E temos aí, como sempre, a televisão. Eu vi um vídeo esses dias de uma criança que colocou fogo num atacadão. Eu não sei até onde é verdade, porque a gente vive num mundo de fakes. Então, hoje eu não acompanhei. Mas ela foi justamente no álcool em gel, colocou fogo, a equipe, a brigada de incêndio da empresa demorou a fazer a detecção, não conseguiu fazer, pegou fogo no atacadão todo pelo vídeo que eu vi. Não sei se é verdade. É em Goiânia, me parece. Então, a criança é iniputável, né? Mas a mãe tem suas responsabilidades legais. Mas olha a consciência. Ela não tem consciência do que ela está fazendo, do mal que ela está gerando. possivelmente motivada pela falta de conhecimento, né? Aí teve uma atitude dessa. Então, o pai e a mãe, que são os gestores da intelectualidade da criança, da inteligência dessa criança, e das suas razões. Então, tem que orientar, muito bem orientado. Porque, se o acidente ocorrer, quem mais vai sofrer, além da criança, seus traumas, é o pai e a mãe. E a culpa, né? Vem toda para si. Então, é melhor dar uns puxãozinhos de orelha, é melhor umas palmadinhas, que o bumbum foi feito pra isso, pra dar umas palmadinhas, de vez em quando. Orientar, eduvar. É um lugar mais fofinho. Fazer hoje, né? Falar assim, estou falando palmadinhas no sentido educacional, não a agressão. Exatamente. Depois, vem lá os direitos humanos, vou pegar eu lá. Ô, sargento, eu vou pegar assim. Mas, no sentido educacional, de orientar a criança mesmo, conversar com a criança, fazer um termo que eu gosto de usar muito, que é o cunho pedagógico, ensina a criança, que depois você não vai ter dor de cabeça com nada com ela. Mas é verdade. Então, você tem esse... Não é perca de tempo você educar uma criança. Aquilo é um ser iluminado. Ela quer aprender. E se ela aprender da forma correta, você não vai ter nenhum transtorno para a frente. Você vai ter alegrias com o seu filho, com o seu enteado, com as suas crianças. Então, educa de maneira correta que a retribuição vem. Agora, sargento, acontece muito, tanto acontece, aconteceu na nossa cidade, aconteceu em muitos outros lugares, e acontece muito, que é o aleitamento materno. É a mãe amamentar a criança na cama, às vezes de madrugada, ela está meio sonolenta, a criança mamando, e ela acaba sufocando o rostinho da criança, porque o seio vai cobrir o nariz da criança. Então, o senhor já atendeu algum assunto assim? Já, já atendemos bastante também. Em geral, a gente consegue fazer o desengasgo até mesmo por telefone, porque é feita a manobra de Hamlich, é uma manobra bastante conhecida, foi bastante difundida nos meios de comunicação, pelo SAMU, jornais, graças a Deus foi bastante difundida, e as mães tomaram ciência. O que eu falo sobre aleitamento materno, sobre Zilda Arnes, que era uma defensora, criança deve dormir de barriga para cima. Aquele é um momento único da mãe. Então, ela tem que ter a preparação daquele mamilo, a preparação do seio, a preparação da criança. É um momento em que ela vai conversar com o seu filho, tem que ter um pouco de calma. Embora a gente saiba que hoje a mãe vive num processo, uma correria, desenfreada, ela é mãe, ela é trabalhadora, ela é dona de casa, empresária, ela é tudo. A mãe, hoje em dia, ela desempenha vários papéis dentro do seu seio familiar. Por isso que é importante que o marido ajude ali, não é só ela que é mãe, pai, tem que ser toda a família engajada nesse processo de aleitamento. Ali, ocorre muito o espasmo de grote, a criança se engasga, porque existem duas passagens, a do ar e a da alimentação. Então, quando ocorre esse espasmo, bloqueia automaticamente a passagem do ar. A criança passa, então, por essa manobra de Hamlet e depois desengasga automaticamente. E fora aquele processo que a gente vê em campanhas de aleitamento materno, no pré-natal, em que a mãe tem que fazer a criança rotar, que a mãe tem que deixar a criança dormir de barriga para cima. Então, seguir os protocolos que são orientados no aleitamento materno no pré-natal. Tem que ter calma, tranquilidade, para que sua criança não sofra um engasgo, a obstrução de vias aéreas. Porque a gente já viu muitos casos, de vez em quando aparece na TV que a mulher sai correndo com a criança engasgada, depois já aparece os anjos da guarda, do corpo de bombeiro, e assim por diante, ajudam, salvam muitas crianças. Vocês também são os anjos da guarda. A mãe, você fala que a mãe tem o sexto sentido, mas vocês também são o anjo da guarda de muitas pessoas. Nós agradecemos. Mas a gente ganha para isso, a gente é treinado, ganha para isso. Mas assim, o que a gente fala que toda a sociedade está se preparando, está ficando educada nesse sentido, a gente vê policiais militares, policiais rodoviários atuando nessa vertente, a gente vê bombeiros civis, a gente vê cidadão comum que faz um curso socorrista ou tem alguma curiosidade e vê na internet e daí faz a manobra de forma adequada. Então é importante que, antigamente, eu lembro assim, que a gente ia atender no meados dos anos 90, 93, quando começamos a adotar os protocolos de segurança do socorrismo, em que a gente não mobilizava a vítima, o pessoal colocava dentro de um fusca, por assim dizer, e trazia para o hospital. E hoje, a gente chega, sempre tem uma pessoa imobilizando, isolando a área, trabalhando com segurança. então quer dizer, a população adquire consciência do salvamento, ela começa a participar mais. Então toda a sociedade, ela contribui para a segurança em si. Ela liga, ela já sabe, orienta, fala o endereço, fala o que está ocorrendo de forma mais correta, mais precisa. Ela é uma aliada do bombeiro, do policial, então tudo isso contribui para o salvamento. chega a equipe médica de emergência e já atua, porque tudo, o SAMU, a equipe médica de emergência do hospital, o pronto atendimento, quando é instalado, tudo isso é dentro de um planejamento, feito dentro de um planejamento, até a resposta é medida, então se é, demora muito para atender, eles entram com uma outra equipe, montam mais postos, e tudo isso passa por um protocolo do SUS. A gente em geral, brasileiro, às vezes, não todos, mas quando gosta muito de falar muito do SUS, mas é um sistema muito grande, muito bom. Agora vai nos Estados Unidos, quando você fala lá de Barack Obama, que tentou fazer algo parecido com o SUS e não conseguiu, lá é tudo muito, é pago, ou você paga ou você não tem atendimento. E aqui, quando se critica muito que uma ambulância demorou, mas ela chega, chega e com um médico, um auxiliar, um técnico, um condutor, vai para um leito hospitalar, você é atendido, tem raio-x, você é bem recebido ali, e dali vai para as especialidades. E tudo isso é coberto pelo SUS. Então, é claro que poderia, a gente sempre busca o melhor, melhor, mas é, tudo isso existe dentro do nosso país. Quando a gente fala assim, critica muito, eu torço para todas as entidades darem certo, porque eu posso ser atendido por uma. Então, eu não vou ficar criticando entidades, eu quero que elas cresçam, eu quero que elas deem certo, eu quero que elas fiquem cada vez melhor, porque quando elas me atenderem, se um dia me atenderem, elas vão me atender com qualidade. Então, eu tenho que pensar como cidadão, o que eu posso contribuir, somatizar e melhorar, e fiscalizar e ajudar. E a sociedade moramense, nesse quesito, ela está de parabéns. Ela contribui, mas de maneira sem igual com o bombeiro. Ajuda muito, liga, até mesmo quem cobra os seus direitos está contribuindo, porque daí somos fiscalizados, nos empenhamos, e melhorar. Vamos melhorando. Vamos melhorando. Então, eu sou apaixonado pela sociedade. Já ocorreu casos da gente, por exemplo, numa ocorrência, o capacete cair da nossa viatura e o cidadão ir lá e devolver. Jamais, ninguém consegue imaginar isso numa cidade maior. Então, dois mil reais, que sai do bolso do contribuinte, evidentemente, mas imagine, ele ir lá e devolver um capacete, a gaveta abriu e tal, não foi falha a nossa, acontece, às vezes o motorista está querendo chegar rápido. Então, imagina, quando ele chegar lá, olha o bom senso que tem cidadão moramense. É muito, isso aí é um exemplo. Então, quando eu fui fazer curso, eu citei esses exemplos lá fora do estado. Então, fora da cidade, o Morama, em outras cidades, o pessoal bateu palma. Então, quer dizer, não está batendo palma para mim, está batendo palma para o cidadão moramense que tem essa consciência. O respeito, consciência e respeito. Esse respeito, pelo dinheiro dele mesmo. O que eu falo lá como bombeiro, você é bombeiro e tal, por que você está aqui, o que você faz? Eu falo assim, eu fiz um concurso, estou aqui, gosto muito da minha profissão, sou apaixonado, e eu estou aqui para cuidar justamente do que é do povo, do que é o contribuinte, gerou de imposto, tributo, e está ali para que eu cuide, eu seja o gerente dele. Então, por isso que a gente tem muito zelo por aquilo ali, tem muito cuidado, é muito limpo, é muito assiado, é muito bem cuidado. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. É claro que você fala de uma coisa que você conhece, porque imagina só quantas vezes que ele não vai às vezes para um hospital durante o dia, e às vezes a maioria é atendido pelo SUS. Exatamente. Exatamente. então, eu também respeito muito o SUS, sinceramente. Eu acho que o Marama está muito bem na área da saúde. Claro que sempre falta muito, mas está bem, em vista muitas outras cidades. Nós estamos bem. Hospitais bons, postos de saúde, os hospitais que atendem pelo SUS também, atendem muito bem. Profissionais bons. Profissionais bons, bons médicos vindo de fora, isso engrandece muito. Para a gente encerrar, tem um fato que eu já presenciei muito, e isso eu fiz também quando era pequena, até quando eu convidei o sargento para vir aqui, eu também lembrei do meu caso, falou assim, eu vou falar, quando eu era pequena, acho que eu tinha 5, ou 6 anos, eu coloquei feijão no meu nariz, que foi muito difícil para tirar, só que não foi bombeiro nenhum que tirou não, isso aí foi a mãe mesmo, a sua fripa, Dedéu. E as crianças colocam muita semente no nariz e ouvido, né? O ouvido. É muito comum. É muito comum. Então, é aquilo que eu falei, né? Vamos afastar, vamos conversar. Cuidar das sementes. O que que ocorre também? Isso aí é comum e a criança depois ela tem o receio de contar, né? Para a mãe que fez isso. Que eu acho. E daí, quando é ouvido, né? Pode ocorrer, né? De germinar, de crescer. Vai brotar. Vai brotar, ficar dolorido. E daí gerar um processo infeccioso que daí só vai ser diagnosticado com o exame hospitalar. Só o médico vai conseguir fazer um exame, né? Outro. E daí, e verificar isso, né? Nariz também, mas só que pode entrar dentro de vias aéreas, pulmonares e tal. E comprometer toda a respiração da criança. Lá no começo da entrevista eu falei, a mãe tem o sexto sentido. Quando ela olhar e verificar que a criança está inquieta, turrona, quer falar, mas está com medo, receio, investigue, né? Que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa errada. A mãe tem o sexto sentido aguçado, apuradíssimo, e ela vai conseguir fazer esse diagnóstico. E daí, é importantíssimo, eu sempre não salientei muito, embora eu tenha falado muito da equipe médica, é importantíssimo a gente não achar que é médico também, né? E, por exemplo, caiu, torceu, a suspeita é uma fratura, deu um inchaço, um edema, algo diferente do normal, procure uma equipe médica, vá ao pronto atendimento, vá ao hospital. Um profissional, né? A um profissional, né? Porque a gente, nós não somos médicos, nós não temos uma máquina de raio-x, né? Na nossa visão, nós não conseguimos fazer um diagnóstico apurado. A equipe médica vai fazer o diagnóstico e você tenha certeza daí que tenha, que a sua criança não está passando por nenhum processo aí inflamatório, infeccioso, não tem nenhuma fratura, está realmente saudável. Não queira subestimar, né? A ciência. É verdade. É a mesma coisa, né, Sargento, quando acontece um acidente, acidente mesmo, né? Que tem vítimas, né? Está lá no chão, no meio fio, isso já aconteceu porque eu fiquei ali tentando conversar com a pessoa e não mexer com a pessoa, mas sim chamar o socorro, né? Tem gente. Chamar o SAMU, porque muitas vezes está o SAMU e o corpo de bombeiros juntos, né? Exatamente. Estamos ali para fazer um socorro legal, não é isso? Isso. Nunca mexer, né? Não mexa, não mobilize. Não mexa, porque você pode aumentar o nível de lesão dessa mídia. Aumentar, você não tem noção, né, o que aconteceu, na verdade. Exatamente, aconteceu com aquela pessoa ali, o mecanismo do trauma que a gente fala. Isso, isso. E como está o interior dela, né? Exatamente. Sargento, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa olhando lá, olho no olho. Gostaria de agradecer, né, a todos que contribuem com o corpo de bombeiros de Umarama, em especial, ou do Estado, de alguma maneira. Nós colocamos à disposição para dúvidas, algumas, o que vocês queiram. É claro que não gostaríamos de atendê-los, porque nosso serviço, infelizmente, é um serviço pesado, né? Assim, vamos dizer que é um serviço em que a gente está atendendo um incêndio ou um acidente, uma situação em que os senhores estão em risco. Mas, se precisarem, né, de alguma orientação, algo nesse sentido, estamos à disposição no nosso quartel. Vá nos visitar, vá lá tomar um café, conhecer a sua estrutura, conhecer suas viaturas, conhecer seus homens, né, conhecer nosso pessoal. Estamos, levem suas crianças, crianças gostam muito de visitar o nosso quartel e estamos sempre à disposição de servi-los. É muito honrado de ser moramense por adotado, né? Estou aqui há 32 anos, 32 anos de bombeiro e gostaria de só agradecer a vocês aí a oportunidade de servi-los. Precisando, nos chamem. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Ele abençoe já. Com certeza. Bom trabalho sempre para ti, tá? E é um trabalho que não é fácil, né, deles, porque eles lidam com muitas coisas tristes. Mas que Deus abençoe, pode ter certeza que vai ser a primeira de outras vezes que você virá no programa para poder também auxiliar, né, as mães em casa, principalmente quem fica mais com as crianças em casa. Ah, sim. Que sempre precisa de boas dicas. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. tchau. , tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto